É agora que vai passar. É agora, está quase. A prova é esta marcha que apareceu. Não sei qual é que ela vai avançar. E quando esta marcha começar a avançar, nós estamos começando a funcionar. Nós achamos que era bem fina. E por isso é que já estamos nervosos.